E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! E vamos para o jogo, vamos para o primeiro tempo de Bangu e Vasco! Para você ao vivo aqui na ESPN Brasil! Vitor, já traz a bola para o campo de ataque! Dorisete, tenta romper pelo meio, buscava pelo meio, Luizão! Lançamento sai longo demais nas mãos do goleiro Alex! Busca jogar lá pelo lado direito com o Roberto Teixeira! Costa o capitão Marcão para jogar! Do lado direito tem André Biquinho! A bola chega no Edilson! Aí o André Biquinho, Roberto Teixeira! Humberto! Buscava pelo meio o Renatinho, já veio o corte do Mauro Galvão! Donizete na devolução, saiu o passe errado do Donizete! O árbitro parou, pegou a falta do Náser! E a primeira participação do comentarista da ESPN Brasil, Paulo César Vasconcelos, falando, Paulinho, de duas atenções que devemos ter com essa partida ou com essa noite aqui no Rio de Janeiro! Uma aqui no estádio em Moça Bonita, outra lá na sede da Federação Carioca de Futebol! Boa noite, Palomino! Boa noite, amigo assinante da ESPN Brasil! O jogo aqui é decisivo para o Vasco, desde que no Tribunal da Federação seja confirmado o W.O. do Vasco sobre o Botafogo e o W.O. duplo que aconteceu ontem à noite no Fla-Flo! O Vasco é o time que merece esse título do Campeonato Estadual! É, no momento, o melhor time do Brasil! Não se desmantelou após a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado! Está indo muito bem na Copa do Brasil, derrotou o São Paulo na última terça-feira em São Januário por 4x3! Se classificou para as semifinais, está bem na taça Libertadores e está sobrando na turma nesse Campeonato Estadual do Rio de Janeiro! Paulinho, última informação da Federação, foi mantido o W.O. contra o Botafogo! Esse primeiro passo já deixa o Vasco aí com aquela tabela, com aqueles pontos que nós mostramos na nossa tabela! É merecida esse título que o Vasco está por conquistar, um título que tem que ressaltar uma coisa! O Vasco está conquistando esse título por mérito dentro do campo! Esse bangu que está aí hoje enfrentando o Vasco, tirou pontos de todas as outras equipes grandes! Não conseguiu tirar do Vasco! O Vasco não tem culpa se os dirigentes do futebol carioca não conseguem se entender! Todos os dirigentes têm uma parcela de responsabilidade nesse caos em que mergulhou o Campeonato Estadual do Futebol desse ano de 1998! Eles conseguiram se superar e é bom que o amigo que está em casa saiba de uma coisa! Não há inocentes nessa história! E a informação que corre aqui é que o presidente da Federação do Rio, Eduardo Viana, estará deixando daqui a pouco o tribunal vindo para o estádio do Bangu e se o Vasco vencer o jogo vai entregar a taça de campeão ao Vasco da Gama! E ao mesmo tempo foi confirmada também a rodada do fim de semana do Campeonato Carioca! Botafogo e Americano devem jogar no sábado e Vasco e Flamengo no domingo! São as primeiras informações! Isso ainda carece de confirmação, mas dependendo do resultado aqui, hein Paulinho? É sempre bom ficar atento porque nada no futebol carioca é definitivo! Vitor! Proteção ali do Wagner vai para o chão, recebe a falta do Marcão! O Marcão já colou no Wagner! Os primeiros movimentos deste primeiro tempo de jogo ao vivo para você! A partida que pode dar o título ao Vasco! Se o Vasco vencer o Bangu, consegue a conquista do título por antecipação sem ter enfrentado nenhum grande do Rio de Janeiro! Iria enfrentar o Botafogo, o Botafogo não apareceu para jogar! Dolizete! Puxa para o meio! Confirmação de tempo e placar para você! Primeiro tempo ao vivo! Bangu e Vasco! Já passamos de 5 minutos, 0 a 0! Felipe! Foi puxado! Sofrendo a falta do Edilson com a camisa 10, já abre os braços! Reclama bastante o Felipe! Aliás, ele tem uma mania de falar demais com o árbitro! Esse tipo de falta que o Felipe sofreu é falta para cartão, não é, Paulo? Não tenha dúvida! Aí o levantamento aparece, o Dolizete para o desvio! A sobra tira! Dali o Nailton! Edilson, jogando a bola para a linha de fundo! O primeiro momento real de perigo contra o gol do Bangu! Na descida do Vasco, que você vê de novo! O toque de cabeça! O Alex na bola! O Nailton! Chega em fio! O pé tira a bola dali! E a cobrança do escanteio pelo lado direito! Aí o levantamento já afasta a zaga do Bangu! Está por ali o Roberto Peixeira, o Flavinho foi, ajeitou a bola, Edilson na bola! Está aí o goleiro Márcio, que substitui a Carlos Germano! E o posicionamento da barreira do Vasco da Gama com 5 homens, 6 com o Nasa! Por ali também o Felipe! Humberto na bola! Por ali também o Flavinho, partiu! Flavinho jogou sobre o gol do Márcio! Apenas tiro de reposição e nesta sexta-feira, 5 da tarde, ao vivo para você! Atlético Bilbao e Saragossa! E de passagem, o Marcão já dá uma dura no auxiliar o Luiz Antônio Leitão! Veja mais uma vez, não há dúvida com relação à falta do Marcão! 10 minutos já! Primeiro tempo de jogo, 0x0 ao vivo para você! Bangu e Vasco da Gama! Vasco vencendo! Fica com o título deste ano de 98 do Campeonato Carioca! Aí o levantamento! Toque de cabeça do Donizete sai à direita do Alex! A sua mulher defende o levantamento! Acompanhando aí o replay, teria tempo suficiente para matar no peito, colocar no chão, escolher o canto! Ainda convidaram o Alex para dançar, viu Paulinho? Exatamente! Se matasse no peito, poderia até fazer um gol bonito! Cícero! É muito que se fala que o Vasco é favorecido pela federação, mas para a gente se lembrar bem, o Vasco não conquista um título do Rio de Janeiro há 3 anos, 4 anos! Pode ser campeão hoje, mas o campeão do ano passado foi Botafogo, em 96 o Flamengo e em 95 o Fluminense! Só em 94 que o Vasco foi campeão! E há no Rio de Janeiro, claro, uma grande rivalidade entre o Vasco da Gama e o Flamengo! O Vasco fez de tudo para atrapalhar os festejos dos 100 anos do Flamengo, no ano de 95! E na verdade, quem acabou atrapalhando foi o Fluminense, naquele gol de barriga do Renato! O Fluminense ficou com o título e desta vez, todo mundo contra o Vasco! Filipe, tentando também manchar, tentando estragar o bolo da festa dos 100 anos do Vasco! Filipe, Ricardo Edilson, já saiu da marcação, é muito habilidoso o Filipe! O Divan, chegando com o capitão Mauro Galvão! Mauro Galvão, que esta semana voltou a sonhar, depois do corte do zagueiro Márcio Santos, no São Paulo, ainda havia um resto de esperanças do Mauro Galvão ir à Copa da França! Mas o Zagallo confirmou a convocação do André Cruz! E hoje saiu também o corte do Flávio Conceição, do Deportivo La Corunha, e o Zagallo já chamou o lateral Zé Carlos, do São Paulo! Com isso, a seleção brasileira deixa de ser capenga na sua reserva, porque antes, o Cafu era o único especialista na posição de lateral direito! Renatinho, rompendo pelo meio, tenta ajeitar para a perna direita, foi para o chão! E quase coloca contra! Assustando o goleiro Márcio, chegou o Renatinho ali na bola, caiu o André Biquinho! Veja o toque de lado, chegou o André Biquinho, bateu forte, não imaginei que tivesse ocorrido um desvio, mas não houve não! O André Biquinho bateu a bola, não tocou no Odivan, não! Saiu pela linha de fã! Enquanto ao Mauro Galvão, o treinador Zagallo deixou bem claro que ele não tem chance nenhuma de a copa, mesmo que um outro zagueiro se machuque, a preferência é para o Cleber, devido à idade do Mauro Galvão, Felipe dominou, colocou no chão, tenta sair da marcação, já roubou o Edilson, na boa! Já puxa o contra-ataque pelo Bangu, encosta o João Rodrigo para jogar, ele encontra o André Biquinho pelo lado direito, já puxou para o meio! Vinda a jogada do André Biquinho, é só bater para a defesa do Márcio! E confirmando a informação, para quem esperava uma vitória fácil aí, da confirmação do W.O., Paulinho, 6x5 foi o resultado, lá no Tribunal Justiça Desportiva da Federação Carioca de Futebol. Apareceu na cobertura o Leonardo, jogou a bola lá na arquibancada. Mas há a necessidade ainda da confirmação do W.O., do Clássico, que deveria ter acontecido ontem entre Flamengo e Fluminense, para que a vitória do Vasco aqui, definitivamente, dê o título ao Vasco. Ou se não, se houver o Clássico no domingo e o Vasco vencer o Flamengo... E o Mauro Galvão... Caminou o Felipe... Colocou entre as pernas do André Biquinho... Abre os braços, reclama, abre para o para, pega a falta... E o João Rodrigo se desentendeu com o Valber. Aí o Felipe... Mais uma vez para você. Foi na bola, Edilson. Tirou sua bola. Tirou na bola o Nailson. O vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda, esteve no Tribunal da Federação. Antes de acabar o julgamento, ele já saiu do Tribunal e veio para cá. Chegou com o jogo em andamento, está assistindo um momento ali perto da mesa da arbitragem, no meio de campo, a partida. E no intervalo, vamos ver se a gente consegue conversar com o Eurico Miranda, já que ele está bastante nervoso assistindo o jogo do Vasco, com esse empate de 0 a 0. Quando chegou o Nasa na bola, acabou sendo atingido, você vê. Joelho com joelho. Joelho com joelho. Aí a preocupação do goleiro Alex. Todo estiloso, hein? Que camisa do Alex, hein? Alex é o jogador mais alto em campo, tem 1,94m de altura, esse goleiro de 22 anos de idade, como você já disse, defendeu o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Wagner na bola, na bola também o Pedrinho. Partiu o Wagner, bate forte de longe, Alex! Espalma pela linha de fundo. Que susto agora para o goleiro do Bangu. Ele busca uma bênção ali. Que espertíssimo Alex do gol, você vê mais uma vez. A bola foi em cima dele. Bateu forte o Wagner. Aí o replay para você. Brança descanteio pelo lado direito. Subiu Mauro Galvão. A sobra do Pedrinho. Cara, a marcação do Roberto Teixeira na inversão. Luizão. Buscou a linha de fundo. Bateu forte para trás, longe do gol do Alex. Era para cruzar essa bola. Bater por baixo. Fiz arriscar bater para o gol. Olha o que fez o Luizão. Você viu, foram três escanteios até agora para o Vasco e nenhum para o Bangu. Vai cobrança de falta. O levantamento subiu o goleiro Alex. O árbitro já parou, pegou uma falta sobre o Alex. Vamos chegar aqui no técnico Antônio Lopes. Para ver como ele está vendo essa atuação do time, nesse primeiro tempo. O que está faltando para o Vasco chegar ao gol, Lopes? Ele está indo com mais rapidez aqui de trás. Tem que trabalhar mais aqui em cima do Donizete. Tem espaço aqui. O Donizete abri mais um pouco aqui. O lateral deixa muito espaço aqui nas costas. E a cobertura não está sendo de força. O Vasco tem o domínio da bola. Joga no campo do Bangu, mas não consegue criar situações reais. É, está conseguindo criar situações reais de gols. Mas tem que trabalhar a bola mais pelo lado direito. O Wagner tem que se soltar mais. E o Vitor aparecer mais para se juntar o Donizete. O Pelop está querendo uma triangulação pelo lado direito em cima do Flavinho. O Vitor, que eu falei que tem que sair mais para o jogo. Se apresentar mais para o jogo. O Donizete e o Wagner. Com isso o time tem condições de chegar pela extrema com o Luizão e o Pedrinho fechando para o meio. Chegar com mais facilidade ao gol defendido pelo Alex. Já está aí completamente recuperado. E usando uma camisa que é boa para você sair à noite quando está faltando luz. Porque ele pode servir de guia para qualquer pessoa que esteja na rua. É, reluzente. O uniforme do goleiro Alex do Bangu. Aí o vira assim. Tem a reposição Alex. Renatinho vai para a cobrança. Faz o levantamento. Ficou reclamando o Leonardo ali que teria sido puxado pelo Odivan. A bola ainda do Bangu. André Biquinho bateu forte e cruzado. O Márcio só olhou. E a bola tocou na rede pelo lado de fora. Esse é o 32º jogo do Vasco no ano de 98. Em 31 jogos foram 17 vitórias, 8 empates e apenas meia dúzia de derrotas. O Vasco já fez 55 gols e tomou 23. Luizão é o artilheiro do time nessa temporada com 14 gols. Vasco da Gama pode estar caminhando para a conquista do 21º título estadual da história. Vasco que tem um tricampeonato 92, 93 e 94. Foi fundado em 21 de agosto de 1898. Gato Teixeira gosta para jogar o Renatinho. Foi para o chão. Estou reclamando a falta do Mauro Galvão, mas o árbitro mandou seguir. Aí você confere que já passamos dos 45 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0. E aí o final. Final de primeiro tempo. 0 a 0. Morno, morno jogo. E o trabalho no gramado do repórter Ciceno Melo. Os jogadores do Vasco vão deixando o campo do jogo. Chegando o atacante Luizão. Recebeu poucas bolas durante o primeiro tempo. Lopes, mesmo não gostando da atuação, discutindo e abriu mão de jogar pelas pontas. Não, o time é... Está se sentindo um pouco cansado. É difícil você jogar uma decisão numa terça-feira e depois jogar na quinta-feira é outro jogo importante. Agora, com jogadas pelas pontas, facilitaria mais para vocês, atacante? Só facilitaria. Se a gente aceitasse o cruzamento, ele já teria feito o gol. Os jogadores do Vasco deixando o campo, o Wagner. Outro jogador de meio de campo do Vasco na gama. E a gente chega então para ouvir o Wagner. O que faltou ao time do Vasco nesse primeiro tempo? Segura nenhuma, mas nós não podemos colocar em mente que o gramado está ruim. Porque futebol é isso aí. Você enfrenta dificuldade dentro e fora do campo. Então, acho que isso aqui não foi o que precisa. O futebol para a gente possa ir levar a citação. O que faltou ao time do Vasco? Faltou nada. O time está correndo. Não é porque o Vasco está disputando três com pensões, está vindo, que ele tem a obrigação de ganhar aqui. Pelo contrário, estamos jogando com pessoas que sabem jogar. Não é com qualquer um, não. O Lopes que faltaram mais jogados de pontos. Você tem que ser mais explorado e cair mais pela direita. Ah, tá. Estamos fazendo. Chegamos. Mas agora é com calma. Descansar um pouco e a gente vai melhorar, se Deus quiser. Falou, menino. Ok, então. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para mostrar os números e os melhores momentos deste primeiro tempo. França 98 na ESPN Brasil. A Copa é nossa. Assinantes da ESPN Brasil, estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Proletário em Moça Bonita. O Vasco da Gama já voltou. Daqui a pouquinho pinta o Bangu. Vamos para o segundo tempo de Bangu 0, Vasco 0. O intervalo da partida aí você pôde acompanhar as palavras do vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda. E o Vasco hoje, se vence o Bangu, tem garantido o título já do segundo turno. E, consequentemente, por ter vencido também a Taça Guanabara, conquista o título do Campeonato Carioca neste ano de 1998. O Vasco terá uma novidade neste segundo tempo, a entrada que parece do Juninho, não é, Cícero? É isso mesmo. Juninho, camisa 16, no lugar do Wagner 10. O Juninho nos fala quais foram as instruções do técnico Tony Lopes. Ele não saiu muito satisfeito com a atuação do time no primeiro tempo. O Bangu é uma equipe que está surpreendendo, está muito bem armada, está um jogo difícil. Ele pediu para que a gente adiantasse um pouco mais a marcação para tentar jogar no Rio Rodrigo. Você joga posicionado de que maneira? Na minha posição do lado direito do campo. A entrada do Juninho é exatamente... Olha que bela a lua, hein? Uma noite maravilhosa. Uma noite maravilhosa. Aqui no Rio é tudo diferente, né? Uma noite, não é verão, mas nós temos uma noite... Ainda bem que a lua está diferente do Campeonato Carioca. É, exatamente. Uma lua linda para um campeonato tão feio. Mas se o Vasco, por acaso, hoje conquistar o título, será uma conquista bonita, porque foi dentro do campo de um time que sempre soube superar todos os seus adversários. A entrada do Juninho pode contribuir para essa conquista hoje. Juninho, tem uma coisa curiosa acontecendo agora no Vasco. Você está vendo o Juninho aí? O Wagner joga os primeiros 45 minutos. Aí depois entra o Juninho. Para manter ou para acelerar o ritmo do time. Hoje vai ser para acelerar. O Wagner no primeiro tempo, atuando pelo lado direito, estava muito lento. Não conseguiu fazer jogadas com o Donizete. E certamente agora, nós vamos ver, nesses 45 minutos finais, o Vitor indo mais para o ataque, o Felipe fazendo o mesmo pelo lado esquerdo, e o Vasco pressionando o Bangu para acabar de vez com essa inhanha que é esse campeonato. E para também dar logo uma alegria para a sua torcida, conquistando o primeiro título no ano de Centenal. Não é só isso, não é, Paulinho? O Vasco vem enfrentando uma verdadeira maratona de jogos. E eliminando já o Campeonato Carioca, do rol de partidas que deve realizar ainda, o Vasco da Gama já tira muita responsabilidade das costas, né? Falando, por exemplo, de Taça Libertadores da América, o Vasco pega nessa próxima fase o Grêmio. E os jogos já estão marcados para os dias 3 de junho no Sul e 6 de junho aqui no Rio de Janeiro. Além disso, o Vasco também vai participar da Copa Mercosul ao lado de Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Esse torneio que substitui a Supercopa de Campeões da Libertadores e que vai acontecer paralelamente ao Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe aí, né, Paulo Amido? Só completando, tem mais a Copa do Brasil que o Vasco já passou para a fase semifinal. Tem mais a Copa do Brasil e mais um detalhe é que quanto mais o Vasco puder armazenar energias, quanto mais o Vasco puder guardar suas forças para as competições, melhor. Então, por exemplo, hoje, ganha aqui do Bangu, conquista o título do estadual de 98. Já está evidente que o Flamengo não vai aparecer no Maracanã domingo para fazer a festa das pátios, a festa do Vasco. Então, já ganha aí mais uns dias de folga, de descanso, para poder recuperar a sua equipe. Em relação à Copa do Brasil, o Vasco vai conhecer o seu adversário hoje, que sai do jogo entre Cruzeiro e Vitória da Bahia. Jogo que está sendo realizado, vai começar daqui a pouco, lá em Salvador. Mas as datas já estão definidas pela CBF. Na próxima fase, nos dias 19 e 23, o Vasco vai jogar contra Cruzeiro ou Vitória. E às finais, dias 27 e 30, se o Vasco chegar a decidir o título da Copa do Brasil. Está aí no detalhe para você o Juninho já em campo, ele que entra no lugar do camisa 10, Wagner. Estou nos confirmando para você, o Vasco tem 12 pontos em 4 jogos, o Flamengo tem 11 em 6 jogos. O Fribo Lugans tem 9 em 6 jogos, o Bangu 9 em 5 jogos, o Fluminense tem 5 em 5 jogos. E vamos para o segundo tempo. Vamos ver se nesse meio tempo sai o campeão carioca de 98. Subiu o André Biquinho, subiu também o Mauro Galvão, Marcão. Passou errado a bola. Recurso do Pedrinho com o Felipe. Novo Pedrinho. Tocando para a aproximação do Nasa. 4 pelo meio. Tem do outro lado, livre, livre o Juninho. Preferiu inverter a jogada, não havia impedimento. Não havia impedimento, a tentativa do lançamento em profundidade era com o Pedrinho. Todos os jogadores na mesma linha. E o Nailton na linha da grande área. O Baneirinha lá, do lado de lá, o Luiz Antônio, no primeiro tempo já teve, cometeu alguns erros. E agora, logo no início do segundo tempo, o Manuel do Couto também comete um erro. Eles têm que ficar mais atentos e menos preocupados em marcar impedimento. A atenção é que é fundamental. O Alex está pedindo barreira. Dois homens apenas do Bambu encostaram por ali. Chega o terceiro, o Renatinho. O Donizete chega também para atrapalhar. Juninho, puxou pelo meio. Tocou com o Valberto para bater daí. Alex na defesa, sobra o Donizete. Incrível, incrível. O auxiliar já marcava a posição de impedimento do Donizete. Incrível o gol perdido pelo camisa 7 do Vasco. Você vê, ele chega livre, livre e bate para fora. O que serviu para aliviar foi a posição de impedimento, né, Paulinho? Que essa bola entra e ia dar uma confusão aqui em Bambu. Já imaginou, Paulinho? É, no primeiro lance, ele não está impedido porque foi um tiro a gol. Acontece que se ele faz o gol, o impedimento se justifica porque ele estaria se utilizando de uma posição irregular. No segundo lance. Flavinho. Mas a cobrança do arredeixo lateral com o João Rodrigo. De novo o Flavinho. Joga no corredor, tomou ali o Vitor. Marcão. Flavinho. Com o Edilson. Pelo meio, com o João Rodrigo. Bateu forte à direita do gol do Márcio. Ninguém está marcando na frente. Está aí mais uma vez para você a pauta sobre o Nasa. E o Juninho bate muito bem daí. É a preocupação do goleiro Alex. Galera do Vasco está com cheiro de gol. A vitória do Vasco dá o título. A equipe no segundo turno. Está aí faltas cometidas. Bangu 27, Vasco 13. Além de cadenciar o jogo, esse é um recurso muito utilizado pelo Bangu. Parar as jogadas com falta para cortar qualquer tentativa de contra-ataque. Na bola o Pedrinho. Na bola também o Juninho. Valber também encosta por ali. Pode sair uma jogada ensaiada. Alex no gol. Partiu o Juninho para a cobrança. Ouviu o desvio. Sai sobre o gol do Alex. Tocou na barreira a bola. Assustando o goleiro do Bangu. Está aí a bronca do Alex. Fica com o escanteio Vasco. Você não está vendo na imagem, mas rapidamente, para a cobrança do escanteio, três jogadores do Bangu foram para o campo de ataque. Então a intenção do Bangu é trabalhar o contra-ataque. Aí a cobrança do Pedrinho. Desvio no primeiro pau. Sai sobre o gol do Alex. Apenas tiro de reposição para o goleiro do Bangu. A estatística envolvendo o Vasco da gama e Bangu já jogaram até hoje 196 partidas. O Vasco venceu 121 jogos. O Bangu 35. Tivemos 40 empates. Aí a reposição do Alex. Joga na frente buscando o João Rodrigo. Apenas um leve toque para o Renatinho e a sobra com o Mauro Galvão. Valber. Acabou perdendo a bola para Edilson. Invade a grande área. Sai do Odivan. Tentou bater cruzado. Subiu lá o Márcio. Espalma a bola pela linha de fundo. Na bobeira do Valber. Na entrada da grande área do Vasco. Márcio espalmando a bola pela linha de fundo. No desvio que houve ali do Odivan. Tem escanteio Bangu. Que susto. O Vasco vai mexer também. Está assinando a súmula. O atacante Luiz Cláudio. Camisa 18. Artilheiro do time no campeonato com 5 gols. Com isso o Vasco vai ganhar em jogadas pelo alto. Luiz Cláudio é um especialista em cabeçadas. Aproveita muito bem a sua altura. Quem vai sair no Vasco da Gama é o Luizão. Camisa número 9. Está a entrada do Luiz Cláudio. Com isso o Lopes pretende explorar as jogadas aéreas. Que é o seu forte, né Luiz Cláudio? É verdade. Eu vou procurar as bolas aéreas. Eu vou procurar fazer o gol aí. Luiz Cláudio que já assinou a súmula. Vai entrar no Vasco. O Luiz Cláudio com seus 5 gols. Está se destacando bastante. Ele tem 1,92m de altura. 19 anos. E um detalhe curioso. Começou aqui mesmo no Bangu. Ficou 4 anos no clube. Saiu em 92 para o Vasco. Vai ser feita também a substituição do Vasco da Gama. Wellington no lugar do Renatinho. Vai com Tavaia, viu? A torcida não gosta da saída do Luizão. Já manifestou-se assim na partida contra o São Paulo. Mas sai aí o Luizão. Para a entrada do Luiz Cláudio. Tem 5 gols no Campeonato Carioca. E o Luizão não quis saber de conversa. Não correu rapidamente para o vestiário do Vasco. Filipe. Aperta ali o Edilson. Ele insiste na jogada individual. Abusa o Filipe. Vitor. Leva um detalhe para você. Já apertando o André Biquinho. Ele recua com o Odivan. Tem na frente o Luiz Cláudio. Toca pelo meio com o Nasa. Vasco faz girar a bola. Felipe. Encarando o Edilson. Já tomou a bola do Bangu. Humberto. Para tentar puxar o contra-ataque. Encosta para jogar o Wellington. E uma confusão ali. O desentendimento. O Biraci Damasco. Está só de olho. Problema do Vitor. Felipe e Edilson. Está aí o Felipe encarando o Leonardo. Tem o vermelho na mão. O Biraci Damasco tem o vermelho na mão. Vai chamar ali o Felipe. Aplica o cartão vermelho no Felipe. E vai chamar o jogador do Bangu. E parece que foi o Edilson. Camisa 10. Está aí o Felipe. E essa é a primeira expulsão do Vasco em campeonato. Até então o time mais disciplinado da competição. 30 cartões amarelos até este jogo. E agora a primeira expulsão do Felipe. Desde o começo do jogo o Felipe falou demais. Reclamou demais. Olha, o Felipe é um excelente jogador. Eu acho até que pelo que ele tem jogado. Não é hoje de hoje não. Ano passado o Campeonato Brasileiro. Ele tinha que estar até entre os 22 que o Zagallo convocou. O Zagallo até já reconheceu isso. Mas ele precisa perder essa mania de reclamar o tempo todo. Toda a falta que o Felipe sofre. Ele abre os braços. Ele reclama. Ele esbraveja. E aí, enfim. Discutir com o adversário. Sabe aqui do Felipe o que que ouviu, Paulinho? O que ouviu, Felipe? Não quer falar não. Saiu empurrado, inclusive. Está dentro do vestiário por alguém na comissão técnica do Vasco. Discutir com o adversário. Ele é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente. Agora precisa um pouco. Isso é talvez próprio até da juventude. Precisa um pouco. Aprender um pouco. A controlar mais o tempo. É a confirmação do cartão amarelo. E a briga. Para o Edilson. Olha, continuam se ameaçando. Os jogadores aqui quase brigaram na porta do vestiário. O Edilson continua xingando o Felipe. E diz que estão prometendo se pegar depois do jogo. Donizete chega duro na marcação. O Flavinho e a falta por trás. O Humberto. Ficou muito feia a coisa aqui na porta do vestiário. Já que os dois vestiários um ao lado do outro. Os jogadores precisam sair juntos. Entrar quase que juntos no vestiário. E por pouco o pau não comeu. E agora, portanto, a saída do Donizete para a entrada do Mauricinho. Mauricinho entra com a camisa 17 no lugar do Donizete, que sai com a 7. Pedrinho na bola. Juninho também. São dois homens apenas do Bangu na barreira. Por ali o Mauricinho. A preocupação do goleiro Alex. Partiu o Juninho. Bateu forte. Caiu o Alex. Não segurou. Tenta atirar o Paulo Andrade. Chega na bola. O Leonardo tira de lá. Aqui o técnico Antônio Lopes perdeu um jogador importante. Principalmente no apoio que é o Felipe. Teve que deslocar o Humberto para aquela posição. Atrapalha um pouco, né, Lopes? Atrapalha. Atrapalha, mas o Humberto vai. Pediu agora para o time. Aí os gritos do técnico Antônio Lopes pedindo para o Mauricinho ficar na marcação da cobrança do lateral. Nós não terminamos ainda o primeiro semestre. O Vasco já está realizando o seu jogo de número 32. Que dá uma média de um jogo a cada quatro dias nas três competições que o Vasco está participando. Copa do Brasil, Libertadores da América e o Campeonato do Rio. Desce o Bangu pelo lado direito. Pedrinho protegeu, foi para o chão e vai pintar cartão. Se é para o Marcão, já tem o amarelo. Se é para o Marcão, já tem o amarelo. Aí, vai pintar o vermelho. Está expulso o capitão do Bangu. Absolutamente correta a marcação do Beraci Damás. A expulsão é até tardia. Você lembra, o amigo que está em casa, há de recordar que no primeiro tempo, olha aí a falta. Bate, puxa, agarra, derruba. Quer que... tem o quê? Tem que dar vermelho. Já tinha o amarelo. Portanto, o Bangu fica com nove homens em campo. O Vasco da Gama com dez. Marcão, que você vê no detalhe aí, recebeu o cartão vermelho. Edilson, o número dez, também recebeu na confusão com o Felipe do Vasco, que também está fora. Tem a cobrança pelo lado direito. Você vê mais uma vez. Juninho na bola. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Humberto, o número oito. E o Odivan se estranhando ali com o Nailton. O Odivan foi para o chão. O Viracita de olho. Saiu o levantamento. Bateu direto, Alex! Bateu fechado o Juninho. O Alex não encaixa uma bola. Você não reparou, Paulo? Olha só. Todo assustado, Alex. Ganha esse canteio pelo lado direito, o Vasco. Juninho na bola. Saiu o levantamento. Bola passou pelo Mauro Galvão. Encosta para jogar. O Pedrinho, um pouco atrás, ele encontra o Mauricinho. O Odivan na grande área. Ao lado dele, o Vitor pode arriscar daí. Ele prefere o levantamento. Jogou bem na frente, o Luiz Cláudio. Já estava à frente da linha de zagueiros do Bangu. O Flavinho com o André Biquinho. Jogou para trás. Mauricinho na sobra. Saiu da marcação do Paulo Andrade. Tenta a inversão. A bola passou pelo Roberto Teixeira. Lá do outro lado, corre o Luiz Cláudio para tentar evitar a saída. Conseguiu. Mauro Galvão. O levantamento. Fechado. Desvio do Mauricinho. Mas o Atro já parava. pegando a posição de impedimento do Mauricinho. Falomino, quem já está de banho tomada e a beira aqui do gramado assistindo o restante do jogo é o meio-campista Wagner. Torçando por uma vitória para comemorar o título ainda hoje, né Wagner? É, mas acho que está cedendo a falar, né? Pois é que o time do Bangu é uma equipe jovem, uma equipe que está procurando dificultar e está dificultando bem. Mas acho que nada perdido. Seu ponto positivo que nós conseguimos tirar daqui é importante. E uma opção tática do Lopes, você tem jogado sempre o primeiro tempo, sido sacado no intervalo, entrando o Juninho. É, pô, eu não posso falar nada. Ele é meu comandante, eu tenho que aceitar. O importante é que eu sempre saio de campo, as pessoas às vezes não entendem por que eu saio, mas a minha parte eu estou fazendo. Nasa. Ajeitou para a perna esquerda, bateu Nasa. Esquerda do goleiro Alex. A última marcação de impedimento do auxiliar Manuel do Pouto Pires foi uma piada, Paulo. Falar o que, Paulo Béu? É diferente. É diferente, né? A qualidade, o Albuiracid Amazzo está tendo uma excelente arbitragem, mas outro dia nós vimos aquele, acompanhamos, um amigo em casa acompanhou, Flamengo e Madureira, apitado pelo Jorge Travassa. Estou bem, agora os dois bandeirinhas, o que erraram? É impressionante. Eu acho que esse campeonato, que por méritos, por merecimento, deve ser conquistado pelo VAR, que hoje está jogando mal, sentindo aí o desgaste provocado pela partida com o São Paulo, esse campeonato tem que servir de lição para os dirigentes, para todos os profissionais envolvidos com clubes, com departamento de arbitragem, com dirigentes da federação, para que ele nunca mais se repita, que as situações negativas que estão acontecendo aqui, elas têm que servir de lição para o futuro, né? Quer dizer, ensinamento para o futuro. Juninho faz o levantamento, saiu o goleiro Alex, espalmou na sobra, tira de lá o Roberto Teixeira. Pedrinho, para tentar novo levantamento. Jogando com o Valber. Para a frente do Leonardo, fica difícil para ele, e volta a bola com o Pedrinho. Vai colocar na grande área, faz o levantamento, sobe o Luiz Cláudio para o desvio, Alex! Que linda defesa! Caiu no canto, esquerdo, espalmou pela linha de fundo, está aí o Alex! Sempre buscando a bênção de vila, mais uma vez, na cabeçada! Era do Odivan que estava na grande área. Juninho vai para a cobrança do escanteio. A galera do Vasco ainda tem esperança, ainda sonha o Vasco. Saiu o levantamento, o toque de cabeça do Odivan para fora. Apenas um tiro de meta para o bambu, com 42 minutos desse segundo tempo. Se houver jogo Flamengo e Vasco no domingo, o goleiro Carlos Germano já deverá retornar ao time vascaíno. Ele que sofreu aí uma diarreia hoje de manhã, na madrugada dessa madrugada, ficou de fora do jogo poupado, mas ele deve voltar ao time no jogo contra o Flamengo. Ele está liberado pela CBF, pode jogar no Vasco até o próximo dia 20, quando terá que se apresentar para embarcar para a França. 43 minutos, segundo tempo, 0 a 0. É a decisão, parece que caminha para ficar adiada, não é, Paulo? É, tudo leva a crer, o Vasco não fez uma grande partida, agora perdeu algumas oportunidades. Teve mais tempo com a bola no pé, mas jogou errado a maior parte do tempo, insistindo em jogar pelo meio. E quando colocou o Luiz Cláudio e o Mauricinho, o Luiz Cláudio pouco recebeu, você vê que quando a bola chegou pelo alto, ele conseguiu fazer alguma coisa. O Vasco sentiu o cansaço provocado pela partida com o São Paulo. Está enfrentando uma equipe muito bem armada, uma equipe que não é segundo turno, não perdeu para nenhuma das equipes chamadas grandes e que em todo o campeonato só perdeu para esse Vasco, que nós estamos vendo aí, por 1 a 0. Quer dizer, o Bangu não pode só se falar ah, o Vasco jogou mal e por isso empatou, não. O Bangu tem um time muito bem armado, um time bem encadenciado, que sabe o que fazer com a bola e jogando em casa se torna mais difícil ainda vencer. Aí o Alex, o Julinho vai se preparando para a cobrança. Pode ser a última chance do Vasco para ficar hoje com o título. Partiu o Juninho, bateu forte, tirou a zaga e apagou uma das torres de iluminação aqui do Estádio Proletário, outra. Só faltava isso. Só faltava isso. Parou o jogo. Temos aqui a renda em público, R$ 12.660,00 a renda e o público de R$ 1.266,00 pagando. Era o que faltava para completar a noite. É por isso que eu falo, quando eu falo que nessa história do Campeonato Carioca ninguém é mocinho, quando eu digo isso, é o seguinte, está jogando o Vasco. O Vasco é o time preferido da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O Vasco é aliado do presidente da Federação do Futebol do Rio de Janeiro. Então não podia acontecer nada disso. Você concorda comigo, Paulo? O que tinha que acontecer é a luz continuar, seria o juiz dar 50 minutos de jogo. Enfim, aí acontece isso, porque é uma esculhambação, porque está faltando aqui, pelo meu cronômetro, tem 44 e 46. Faltando um minuto, menos de um minuto para acabar o jogo. Apaga a luz. Será que ela vai voltar? Não vai voltar. São 11 horas da noite. E aí o Bangu encerra a sua participação no Campeonato Carioca. Ainda não jogou com o Fluminense. Mas também a gente não sabe se vai jogar ou não. Isso pouco importa. Enfrenta mais um grande aqui, sem perder ponto, e a vida vai seguindo. Odivan joga pelo lado direito com o Vitor. Tem Mauricinho ao lado dele. Já encara a marcação do Flavinho. E a falta do Flavinho sobre o Mauricinho. Vitor, jogando com o Odivan. Passamos já de dois minutos. Dois minutos além do tempo. Juninho no toque para Mauro Galvão. Chegou para dividir, para fazer o gol do título. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mauro Galvão valeu a insistência, valeu a insistência! Tirando do goleiro Alex para fazer aos 47 no tempo contado, não é? Porque passamos já de 32 minutos dos 45. Depois da luz apagada, o Vasco abre o placar. A festa na galera. Quem foi embora perdeu. Quem saiu do estádio aqui em Moça Bonita, deixou de acompanhar o gol desse jogador. Mauro Galvão abre o placar para o Vasco. Veja mais uma vez. Ele só tira do goleiro Alex para colocar, sem precisar tocar na bola. Mauro Geraldo Galvão, de 37 anos, faz o gol do título do Vasco. Incrível, incrível. Paulo César Vasconcelos. Incrível. Aqui tudo é diferente, pelo menos. O terceiro, o jogo fica parado. É reiniciado. Mauro Galvão, eu acho até, primeiro, um prêmio ao melhor time do Rio de Janeiro, ao melhor time do Brasil no momento. E um prêmio a um jogador que tem simbolizado o que é o Vasco dentro de campo. Aí está Mauro Galvão, 48 minutos. Um jogador que tem acumulado títulos. Um jogador que, na minha opinião, poderia estar entre os 22 que vão disputar a Copa da França. Nada mais justo, nada mais merecido que até esse jogador que fez do Odivão, grande zagueira, quem ele abraça agora. Enfim, que transmite maturidade, experiência, talento e técnica que ele, fato, tenha feito o gol que dá o título ao Vasco. Um título que, como você observou bem, pena que a maioria das pessoas, quando o jogo foi interrompido, foi para casa. Um título que tem um público a ver essa conquista à altura do seu campeonato. Não tem nada a ver com o Vasco. O Vasco merece esse título por tê-lo conquistado dentro de campo com uma campanha retocada. O Mauro Galvão não tinha feito nenhum gol no campeonato até o momento. E faz o gol mais importante no minuto final da partida, já nos descontos, nos acréscimos, o gol do título. O Vasco chega ao seu 25º gol no campeonato, o 7º, neste segundo turno. Enquanto que o Bangu toma o seu 13º gol na competição, o 4º no segundo turno. Se cheirou, o Atro Biracidamásio não recomeçou o jogo porque não há espaço para o auxiliar correr. Manuel do Couto Pires. Teremos o reinício de partida. E que polêmica, não? Paulo Andrade. Insiste ali o Mauricinho. Acabou! O Vasco é campeão carioca de 98. Consegue a vitória sobre o Bangu. 1 a 0. O Vasco, que venceu o primeiro turno, campeão da Taça Guanabara, conquista também a Taça Rio. É o campeão de 98. Na comemoração dos 100 anos do clube, desde 21 de agosto de 1898, o Vasco constrói uma história de glórias e vitórias. Na saída do Biracidamásio, que você vai acompanhando aí. E a festa agora, que fica com os jogadores do Vasco da Gama. Você vê no detalhe, junto ao Alambrado, na maior festa, vibrando com a galera do Vasco, campeão carioca de 98. É, o campeonato do todo foi completamente desorganizado, com episódios lamentáveis, como o W.O., com uma alteração de tabela. Agora, a conquista do Vasco não pode ser, de forma alguma, contestada. foi uma conquista merecida, uma conquista dentro do campo, conquista do melhor time, de um time que ganhou, em dezembro do ano passado, o Campeonato Brasileiro, que manteve o seu padrão esse ano. É o único time carioca a permanecer na Copa do Brasil, está bem na Libertadores, ganha agora o Campeonato Estadual. E eu acrescentaria as palavras do técnico Antônio Lopes, que ficou o tempo todo elogiando a rapaziada, elogiando esse grupo que está aí envolvido por essa pequena multidão que invadiu o campo, ao dedo também do técnico Antônio Lopes. Geralmente, nas vitórias, a gente esquece de falar do treinador. A gente gosta de falar muito de treinador quando o time perde, porque ele sempre é o culpado. Mas nesse time do Vasco, a gente não pode negar que há o dedo do Antônio Lopes. Ele é o culpado. Ele é o culpado por tudo isso que o Vasco está fazendo. É bom lembrar... E curiosamente, Paulinho, apenas para completar, o Antônio Lopes já saiu do gramado. Ele ficou para a festa. Ele deixa a festa para os jogadores. Você vê o Mauro Galvão sendo carregado ao tour do gol merecidamente. O Lopes não é treinador de deixar a vaidade acima das coisas e querer ficar no campo faturando o título. Não, eu acho que ele vai entrar no vestiário, vai pegar o carro dele, vai lá encontrar com a esposa dele, a Dona Elza, o filho. E aí sim, comemorar. Mas já imagino que pensando do próximo adversário na Copa do Brasil, do próximo adversário na Libertadores. E é bom lembrar, Palomino, que o Vasco, que está aí, que o Vasco ganhou hoje o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, entrou em campo sem jogadores importantes. Não jogou o Luizinho, não jogou o Ramon, o Juninho, que era titular ano passado, não jogou hoje. E é bom lembrar também que o Vasco, do Campeonato Brasileiro, o Vasco de 97 para o Vasco de 98. Ele perdeu o Evair e perdeu o Edmundo, que é um dos melhores jogadores do mundo, não é só do Brasil, não. E com o Donizete e o Luizão, o Vasco conseguiu manter o seu padrão e isso a gente não pode deixar de dizer que se deve ao trabalho do treinador. Quer dizer, questão de parabéns aos jogadores. O Mauro Galvão, que tem mania de colecionar títulos, é viciado em títulos, o Mauro Galvão. Mas não se pode deixar de falar do trabalho do Antônio Lauro. Desta vez, o Vasco ficou longe do tapetão. Com um time melhor e beneficiado pelas confusões das outras equipes, os vascaínos, que tinham conquistado a Taça Guarabara, vencem o Bangu e ficam com o título estadual por antecipação. Mas no campeonato do W.O., nem o jogo final poderia ficar livre de problemas. O bicho vai pegar! É no final da partida que o bicho pega. O Bangu some com os gandulas e o bom goleiro Alex se livra de um gol atrás do outro. O goleiro gol tem sorte! Aos 44 minutos, misteriosamente, as luzes se apagam e acende a discussão. E daí? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Um problema para Antônio Lopes e Eurico Miranda resolver. Um bota pressão. Que dá, pô. Tem que mandar acender o troço aí, cê dá, pô. Outro, a acusação. Quadrilheiros são os três presidentes de Flamengo, Botafogo e Fluminense. São quadrilheiros, incompetentes, incapazes. Eu não sei quem é o chefe da quadrilha. 33 minutos depois, tudo está claro de novo. O árbitro Ubiraci Damásio compensou a falta de luz dando mais três minutos e meio de partida. E o Vasco foi para o ataque, tentar o gol do título. Feito por Mauro Galvão. Foi o vigésimo quinto gol do Vasco em 11 jogos. Campeão! E o Vasco campeão! Time que respeitou o campeonato e, graças a Deus, Deus deu para nós a satisfação de ser campeões hoje e para não premer a sacanagem dos outros. O Vasco do capitão Mauro Galvão mereceu levantar a taça pelo bom futebol e, principalmente, por não ter faltado aos jogos. Puro, puro, otário! O Magalhães é campeão do centenário! Ai, Galvão! Puro! 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 Obrigado.